Já falamos tanto A imensidão do rico cenário Não deixa o assunto ficar esgotado Como é gostoso o plantio do alho E tudo que envolve o contato com a terra Como brilham longe as voltas de orvalho Quando o sol lhes beija no topo da cena Assisti o desarme da velha arapuca Com algo agitado em seu interior A cauda do gado expulsando as mutucas E o girassol mudando de cor Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero O cheiro da terra Nas primeiras chuvas Ruídos das mesmas no teto sem fogo Barandas de enormes parreias de ruas A pose do gato A pose do gato ensultando o cachorro O leite no balde O pão queira em casa O fogão de lenha O enorme tacho O despertador em forma de asas O banho entre flores Um belo reiço Você que nasceu Num apartamento Cresceu entre sombras Dos prédios das ruas Vem sentir a brisa Relíquia do vento Ver um céu de estrelas E o clarão da lua Simples habitante E uma palhoça Nos revela coisas Que o sertão ensina O som da viola Remédio da fossa E as folhas de ânimo E caneca da mina Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero Isto é meu sertão Tão puro e tão belo Em cada estação Muito mais eu te quero Chapadão Chapadão já ao quebrado Pofre de recordação Do pau-terra Recurvado Pelo vento Do sertão Chapadão Da velha igreja Eu sou quase o filho seu Triste aldeia Sertaneja E o progresso Posso esquecer Chapadão da passarada Revoando em mais de mil Na mais linda alvorada No interior do meu Brasil Panarinhos Alinhados Pintacilgos Vem te vis Cantadores Muito amados As manhãs As manhãs Primaveres Chapadão 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 Se eu pudesse Florecer-te novamente Se de novo Aí viesse Conviver A mesma gente Chapadão Da Sônia Guedes Doce imagem Da ilusão Chapadão Do Arquimedes Pescador De solidão Hoje vejo O sol Corrente Muito além Da pradaria Esclamando Lentamente Num acendo De agonia A canção Aqui se encerra Um contraste Assustador Chapadão Da minha terra Mausoléu De um sonhador Minha água é de poço Eu mesmo faço Meu pão Às vezes O meu almoço É farinha Com feijão Até hoje Minha luz É vela E o lampião Nem por isso Bom Jesus Saiu do meu coração Não tenho casa luxuosa Tenho rancho de sapé Eu não tenho mar de rosas Mas tenho a força da fé Pra mim qualquer mão É mão Doando a capa De a fé Minha maior atração É a florada do café A vida é coisa sagrada Não viso bens materiais Eu nunca reclamo nada Acho que tenho demais Meu jardim não é de plástico Tenho flores naturais O meu mundo é fantástico Repleto de amor e paz Adoro o mundo atual No avanço do dia a dia Sou muito grato ao Cobral Ensino o que eu não sabia Sou amigo do progresso E da tecnologia Só uma coisa eu peço Não esqueça a agronomia Não vivemos juntos por vários motivos Um deles é claro Nem precisa dizer Arremessamos o laço às avessas Nossa própria prisão Padramos pra ver Deixamos de lado a fidelidade Promessa impossível da gente cumprir Com os pescadores do nosso segredo Ficamos em casa Pensando em sair Outro amante é peixe esquivando da isca Mas deixo o anzol Dormido no mar Mergulho no aquário Do nosso romance Com as águas da mídia Eu vou me ligar No lixão da garagem A TV e o vídeo Sucata encostada No vitro sem vidraça Por este orifício Vejo um curta-metragem Onde somos os astros Jogados às traças Todo amante é peixe esquivando da isca Mas deixo o anzol Dormido no mar Mergulho no aquário Do nosso romance Com as águas da mídia Eu vou me ligar No lixão da garagem A TV e o vídeo Sucata encostada No vitro sem vidraça Por este orifício Vejo um curta-metragem Onde somos os astros Jogados às traças Carro carreiro Corredor do mato Toras pesadas Fretes normais As unhas feucudas Do arranha-gato Provocam na pele Terríveis sinais Carreiro que invade Lugar perigoso A própria estrada Seu carro é quem faz Meio de transporte Mais vagaroso Tem nenhum conforto Porém eficaz Consigo mesmo Carreiro se zanga Se acaso as cangas Estão desiguais Não podem atrelar Tamanhos diferentes Porque os bois da frente Que sufocam os de trás Os bois obedecem o seu grito forte Pedindo respeito ao menino candeeiro A vara de ferrão A vara de ferrão Carrega por esporte Antiga tradição do sertão brasileiro O lombo do boi Atrai passarinhos Posturas perfeitas E belas imagens E belas imagens Cantores ao vivo Correm o seu grito forte 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 Fui mais uma entrar bem, só por ver sensualidade Em uma dessas que tem dupla personalidade Rosinha tão suave, meiguice de criança Uma fera indomável, com jeito de gata mansa Gata mansa, gata mansa, os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho, igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa, os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho, igualzinho aos demais Uma brasa bem acesa, com bastante cinza em cima Gozação da natureza, só por fora obra-prima Por dentro falsidade, globo sujo e traição Endereço da maldade, sede da ingratidão Gata mansa, gata mansa, os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho, igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa, os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho, igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa, os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho, igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa, os homens são bobos iguais Eu caí como um patinho, igualzinho aos demais Gata mansa, gata mansa, gata mansa, gata mansa Mais dois chupinhos, ciladinhos, por favor Preciso me descer bem a garganta Estou falando sem parar com meu amor Porque a saudade acumulada era tanta Somos fregueses bem antigos deste bar Duas cadeiras, a mesa, aluguei Certa noite o ciúme fez nós dois brindar Muito irritada, ela foi e eu fiquei Todo ciúme passou pra cadeira dela Na sua ausência permaneceu vazia Embriagado eu abraçava ela Na impressão que estava em minha companhia Mas essa noite o chupinho alterou o rosto Pendura a conta se acabar o meu dinheiro Ela voltou com um largo sorriso em seu rosto Meu copo duplo encontrou o velho parceiro Mas essa noite o chupinho alterou o rosto Pendura a conta se acabar o meu dinheiro Ela voltou com um largo sorriso em seu rosto Meu copo duplo encontrou o velho parceiro Nossa cama outra hora era tão estreita Nossos corações de amor estavam cheios Mas agora quando a gente se deita Deveria ter mais um casal no meio Nós dois tentamos posta contra posta Para ninguém encostar em ninguém Toda iniciativa fica sem resposta Beira da cama Beira da cama o jeito que tem A nossa cama deve dar risada No seio dela um tremendo espaço Nós ocupamos totalmente as beiradas Sobre os chinelos dorme nossos braços Esse orgulho besta me deixa doente Movimento as mãos para me conter Tem coisas que não dependem só da gente Eu fico querendo mesmo sem querer Eu fico querendo mesmo Eu fico querendo mesmo Eu fico querendo mesmo Eu fico querendo mesmo A nossa cama deve dar risada No seio dela um tremendo espaço Nós ocupamos somente as beiradas Todos os chinelos dorme nossos braços Esse orgulho besta me deixa doente Movimento as mãos para me conter Tem coisas que não dependem só da gente Eu fico querendo mesmo sem querer Quem escuta pelo rádio na cidade ou no sertão Um pagode com o passado quando cantam dois irmãos Nossa voz é uma potência Nosso peito é uma explosão Onde cantamos sereno Nosso pagode é um veneno Pra matar qualquer paixão Gosto de um pagode quente Numa festa de catira E as moreninhas tecentes De paixão até suspiram Tenho trinta namoradas Mas todas elas me admiram Jogo minha viola fora Se alguém chegar agora E provar que isso é mentira Pra ganhar um desafio e quebrar qualquer mandraque Basta só passar no peito meio litro de conhaque Pra fazer minha magia Pra fazer minha magia e mostrar como eu sou craque Veja só como é que pode Cortei a barba do bode Sem tirar o cavanhaque Trinta e um de fevereiro Escondido 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 do vizinho Fui fogo na caixa d'água Pra tomar um banho quentinho Depois fui na laranjeira E subi devagarinho Não vão dizer que foi bomba Tirei o ovo da bomba Sem ela sair do ninho Sou filho do João sem medo Sou neto do Dioguinho Tonicimaria bonita Lampião foi meu padrinho Desmancho qualquer trapaça Que encontro no caminho Nas catinas do nordeste Deixei um cabra da peste Enroscado no espinho Numa cidade paulista Há pouco tempo passado Um plantador de algodão Chegou no banco do estado Pra guardar cinco milhões Que ele tinha apurado Ao levar a mão no bolso Lembrou que tinha deixado Debaixo do travesseiro A carteira e o dinheiro Voltou em casa apressado Ai, ai... Antes de voltar em casa Penso nos filhos primeiro Passo num bar da saída Comprou uns doces ligeiro Quando voltava a cidade Sozinho, sem companheiro Dois sujeitos mascarados Com trajes de bandoleiro Preparava uma cilada Preparava uma cilada Percaram ele na estrada Pra roubar o seu dinheiro Ai, ai... Ele se viu num apuro Lembrou na virgem sagrada A justiça protetora Vinha vindo na estrada A polícia rodoviária De pressa fez a parada Os dois tentaram fugir Mas não deu tempo de nada A polícia mandou bala Os dois caíram sem fala No meio de uma ramada Ai, ai... A justiça sempre vence Porque só dizem a verdade A ambição pelo dinheiro Nunca traz felicidade Os dois queriam roubar Por ambição e maldade Tirando a máscara do rosto Vejam só a realidade Os dois sujeitos que digo Um era o seu amigo E outro era seu compadre Ai, ai...